Olha, vigilante noturno da rede pública acabou sendo baleado por três tiros após um colega de trabalho ir até a escola Nelson Custódio de Oliveira, no bairro Flamboiã. E depois de uma discussão com a vítima, sacou o revólver calibre .38 e atirou por diversas vezes. A matéria na tela agora é do Alfredo Neto. Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã de sábado em Translagoas, no bairro Jardim Flamboiã. Por volta das seis horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer na escola Nelson Custódio de Oliveira, aonde um vigilante acabou sendo alvejado por três esparros de arma de fogo após um colega de trabalho ir até a porta da escola e passar a discutir com a vítima. A vítima, que tem 45 anos, estava deixando o plantão, indo embora. Deixou as chaves das repartições ali da escola para o colega que já estava assumindo o plantão e, ao chegar do lado de fora, acabou se deparando com o colega que iria fazer o plantão seguinte. Houve uma discussão e o homem, identificado como Moacir de Paula Camargo, sacou um revólver calibre .38 e disparou por três vezes contra a vítima de 45 anos. A vítima, identificada como Rodrigo Santos Fosseca, ainda tentou fugir para o interior da escola e acabou caindo. O outro vigilante pediu ajuda para a polícia militar e também para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A vítima foi socorrida, consciente, desorientada por conta do estresse causado pela tentativa de homicídio e bastante sanguentada. A vítima passou por cirurgia e segue em observação na UTI do Hospital Auxiliadora. Os tiros pegaram no tórax, braço e também na perna. O autor do disparo, colega de trabalho da vítima, acabou indo embora. Fugiu, levando o revólver calibre .38. A polícia militar fez rondas no endereço que estava na ficha cadastral desse funcionário, mas ninguém foi encontrado. Vale ressaltar que os vigilantes patrimoniais que trabalham no período noturno nas escolas municipais não trabalham armados. E o autor, o homem que disparou por cerca de três vezes contra o colega, Moacir de Paula Camargo, utilizou uma arma pessoal para tentar dar fim na vida do colega de trabalho. E as causas serão apuradas pela terceira delegacia de polícia civil. E as causas serão apuradas pela terceira delegacia de polícia civil.